E aí, manos! Tudo certo, tudo beleza com vocês? Bem-vindos ao canal Viver Games! Galera, é o seguinte... Hoje, apesar das tretas do vídeo passado, nós vamos... Opa! Sabe aí, rapaz? Nós vamos pegar um novo brinquedo, pois é. Finalmente nós vamos pegar um carro novo aí no jogo, né? A gente já tem o nosso ricochete, o nosso Satsuma, né? Apesar do nosso Satsuma... Opa! Vocês viram no vídeo passado aí que o coitado estragou de novo. Eu tô achando, né? Que era o problema... Ai, ai, ai! Que o problema nele que deu agora foi o do volante do motor, né? Apesar que as marchas não estão engatando, eu não sei se tem a ver, cara. É... realmente eu não sei... Eu não entendo 100%, tá ligado? Mas pelo que eu vi, não tava girando... Né? Aquilo lá... Quando eu acelerava o carro. Deixava o carro engatado, acelerava e não andava. Então eu acho que esse deve ser um dos problemas. O carro já tá no mecânico, né? A gente deixou ele no mecânico, trouxe o rebocado. E... não passei mais lá. Tá lá. O carro ficou lá, tá ligado? Mas... Né? Nós vamos dar uma passadinha lá hoje. Aham! Sei! Pra empurrar ele pra dentro. E fazer a solicitação pra desamassar o carro. Tá? Eu tô pensando se eu já não mando até consertar o carro. Ah, não sei, na real. Vamos ver o que acontece. Isso aqui é uma caixinha de surpresas, né? Então vamos ver o que mais que acontece aí. E é isso aí, mano. Se vocês estão gostando dos vídeos, estão gostando do canal, não se esqueçam, tá? Não deixem pra depois. Já vai se inscrevendo no canal. Muito importante as inscrições aí pra mim. Se vocês estão gostando dos vídeos, se inscrevam. Beleza? Deixa aquele likezão. Deixa um comentário aí, né? Que mais outras séries vocês querem que eu traga aí pro canal. Posso trazer, não tem problema nenhum. Né? Quanto que seja de séries aí que envolvem vida real, né? Que tenha carros, eu trago. Não tem problema nenhum. Diz aí o que vocês estão achando da série de hoje, né? Nossa série do My Summer Car aí e das demais aí do canal, se vocês assistem. Fechou? E, manos, muito importante. A gente aciona o sininho de notificações aí. Sai vídeo novo de segunda a sexta-feira aqui no canal, galera. É isso aí. Então vocês têm vídeo a semana inteira aí pra se divertir. É, devagar que eu sorrei de me esborrachar nisso daqui. Ó, não me esborrachei. Então, bora lá. Vamos lá pegar o nosso novo carro. Chegamos aí, manos. E esse aqui vai ser o nosso novo brinquedo. Pois é. Finalmente vamos poder pegar esse carro aqui e ver como ele é, né? Já fiz as missõezinhas da vovó aí. Fiz outras missões também, como vocês podem ver, né? A gente tem bastante grana pra poder fazer tudo o que a gente precisa. É aqueles trabalhos de sempre aí. Então, eu não achei necessário fazer eles no momento mostrando, porque, cara, o que a gente precisa fazer... Nossa senhora, a motinha é pesada, hein? Não lembrava que era tão pesada assim. Tá bom. Será que tem como mexer no motor? Como é que abre isso aqui? Aqui. Vou dar uma olhadinha pra ver se tem como mexer. Ah, tá. Ah, tá. Ah, não fica aberto, é isso mesmo? Ah, eu acho que não tem como mexer em regulagem nenhuma. Ah, ou tem? Não, não tem. Não tem aquele negocinho ali. É, eu acho que esse carro aqui, a gente não mexe em regulagem. Deixa eu ver. Vamos ver, vamos ver. Não. Não, 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 não. É, o... Esse carro aqui, a gente não tem como mexer em regulagem. Tá bom. Se não tem, não tem, né? Vamos ver como é que é o barulho do motor desse cara? O combustível tá na metade do tanque, tá bom. Ó o barulhão, hein? Bonito. Fecha aí. Ah, tira o freio de mãos que eu esqueça, né? Barulho bonito. Agora, será que é a tração traseira também? Vamos descobrir? Vamos dar uma olhadinha? Ó o barulhão, hein? Gostei. Tração traseira. Pelo visto, não é um carro muito forte, mas é um carro que vai nos ajudar bastante a carregar as coisas por aí. Tá, vamos dar uma chegada na cidade. Muito importante chegar na cidade pra pegar nossas encomendas. Ah, bonito o painel dele, verdão. Tá, vamos chegar lá, vamos pegar nossas encomendas que a gente precisa delas, né? E aí a gente vê o que mais a gente faz. Eita, tá se desmanchando o carro, por quê? Ah, ok, vambora. Aí, 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 passei reto na curva, passei reto na curva. Nossa senhora. Quase me ferrei. Será que a motinha ficou ali atrás? Ficou. Nossa. Se eu tivesse batido de frente numa árvore ali, eu tava morto. Tava ferradaço, galera. Nossa. Escapei por detalhe. Ainda mais porque eu acho que eu não tô de cinto. Não, não tô de cinto. Ah, nem vou botar. Azar. Vamos desse jeito, tamo perto mesmo. Se acontecer um B.O., é a barra. Aí eu sou o cara mais azarado desse jogo. Não tem, né? Devagar aí. O que é aquilo ali na frente? Bateram de frente? Ah, não. O cara tá andando. Vamos ver quanto é que esse cara chega aqui. Ah, noventinha... Oi? Tamo nos noventinha. Ah, tá embalando bem. Não tá ruim, não. Ah, tá de boa. Tem polícia, né? Não, tá sem polícia. Tem quinta. Não tem sexta. É até a quinta. Ah, não é um carro pra ser rápido também, né, galera? É um carro aí pra nos ajudar no que a gente precisa. Então, tá de boa. Ele tá... Tá fazendo o papel dele. Olha os doidos aí, ó. Chegamos e os doidos estão aí ainda. Vou deixar desse lado aqui. Ei, deixei o carro apagar, mas tudo bem. Desliga. Brake. Fechou. Cara, se eu tiver certo, nossas encomendas até já chegaram. Olha aí, já tava aberto a tampa, é isso mesmo? Ah, mentira? Que horas é isso? Ah, mas o Temer já devia estar aberto. Quase meio dia. Ah, fala sério, velho. Deixa eu desrosquear já isso aqui. Volta aí, amor. Tu já devia estar aberto, meu bom. Ah, vai te catar. Daqui a pouco eu arranco esse carro de ti aí. Nini, 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 nini. Toma. Idiota. Porra, Temer, tu já devia estar aqui, velho. Aí não dá, né? Beleza, galera. Eu fiz o seguinte, eu dei um save game, tá ligado? E aí, as horas passaram mais rápido. E ele abriu. Finalmente o Temer abriu. Então, vamos abastecer a nossa picapezinha aqui. Vamos encher o tanque dela. O tanque é pequenininho, olha, enche rapidinho, não dá nada. Nem vamos gastar muito. E vamos dar uma olhada pra ver se ali é o nosso negócio das encomendas, né? Já vamos pegar nossos encomendas. Cara, eu vou pegar todas, né? Se der. Se o dinheiro der pra tudo, eu vou pegar todas já. Porque eu tenho computador pra pegar ali. E tem o... Deixa eu não me engano, o volante do motor e o nitro. Tem essas duas coisas pra pegar. Então... Cara, já quero pegar tudo pra esse maluco parar de me ligar, velho. Esse cara tem que parar de me ligar pra me encher o saco. Vamos dar uma olhadinha aqui. E aí, tiozão. Olha, ele já recolocou tudo de novo. Que coisa bem boa. Ih, só tá isso aqui? Achei que já tinha chegado o meu outro pedido, mas não chegou. Preciso de um combustível dois tempos também. Nossa, é caro isso aqui, hein? Poxa vida, isso aqui é caríssimo, velho. Achei que fosse barato, não é não. É o combustível da motinho. Mas é caro o troço. Pô, mas acho estranho não ter chegado ainda. Ah, isso aqui. Eu vou precisar de um, porque tá faltando um lá, né? Tá, vamos colocar aqui. Cara, vou colocar mais dentro da caçamba. Porque eu ainda tenho mais aquilo ali pra pegar, né, velho? Vamos aqui assim. Cara, a motinho eu acho que eu vou colocar lá de lado. Porque eu tenho coisa... Tem uma caixa bem grande pra levar ali, tá ligado? Isso aqui abre. Ah, rapaz, isso aqui abre. Aê. Agora eu consigo ajeitar isso aqui direito. Pega a motinho. Aê, 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 deixou. E vamos botar ela aqui, ó. Aê, aê. Só o titoloji. É. Não, não vai rolar. Ela tem que ser de lado mesmo. Tira o pezinho. O pezinho mais atrapalha do que ajuda. Aê, deixa assim. Isso aqui nós vamos botar aqui. E isso aqui nós vamos botar... Vai bugar tudo. Fecha, 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 fecha. Fechou. Tá bem bom. Vamos pegar nosso caixote aqui. Isso aqui é o computador, não é as peças do Satsuma, né? Botar aí. Beleza. Vamos ver se a gente precisa comprar mais alguma coisa. Vamos dar uma olhadinha. Ah, já temos tudo. Ah, mosquito spray. Rapaz, mosquito spray. Sempre necessário mosquito spray, né? Olha. Chegou a nossa outra... Fim comendo. Já apaga aí. Nossa, do nada. Tipo... Chegou, tá ligado? Que viajado. Mosquito spray é bom. Bom, tudo que eu tô pegando aqui são coisas... Que ficam na garagem. Aí, isso aqui... Vamos levar pra cá. Isso aqui eu acho que deve ser o Nitrox. Com certeza. E isso, a caixinha aqui deve ser o volante do motor. Com certeza deve ser o volante. Cara. Tá carregado o carro, hein? Tá bem carregado o carro, na real. Nossa senhora. Fechou. Vamos. Sair daqui. Além de estar carregado, ele tá com o tanque no máximo, né? Então, ele tá bem pesado. Dessa vez, eu vou botar o cinto. O miserável é um gênio! Vamos dar uma passadinha... No mecânico? Será que eu passo lá? Pra mandar fazer as coisas no Satsuma? Agora eu não sei, hein? Não sei se eu já passo lá ou não. Tô na dúvida, galera. Do que fazer, na real. Bem na dúvida. Porque, tipo, eu tenho muita coisa no carro aqui. Eu posso perder, né? Eu acho que eu vou pra casa. Eu não vou arriscar perder essas coisas tudo. Vamos pra casa. Pra gente não correr o risco de perder essas nossas... As nossas encomendas aí, né? Porque, caramba, a gente tá carregadaço. Nossa. O carro tá andando meio empinado. Tá bem pesado. Mas vamos lá. Vamos pra casa. Deixar as coisas lá. E depois a gente se preocupa com o carro, né? Não tem muito o que fazer. Tá quebrado mesmo. A gente vai ter que consertar. É isso aí, galera. Chegamos em casa. Vou botar ele na garagem. Não é porque não tem necessidade... Ah, eu não acredito. É sério? Quer apostar quanto que eu tenho, mas falando que as compras chegaram, sendo que eu já tô até com elas. Só se ligue nisso. Dê um liga, dá um liga. Quer ver? Ó. Até parou de trocar. Genial. Bom. Vamos descarregar nossas coisas, né, mano? Não tem muito... Isso aqui é o computador. Vou deixar aqui. Isso aqui vai pro quarto. A motinho. Vamos pegar ela e botar lá fora. Eu não gosto da motinha aqui dentro, não. E bota o pezinho. Cadê o pezinho? Beleza. Isso aqui. Mosquito spray. Vamos deixar junto com os outros aqui. Que tem bastantão. Bastante mosquito spray. Não dá pra ficar sem isso. Galera, ficar sem mosquito spray é pedir pra aquela mosca ficar te aterrorizando. Aquela mosca é uma coisa de louco, assim. Aterrorista total, hein. Ah, isso aqui é o Kiju. O Kiju. É o ingrediente que falta lá. Pelo visto que o Kiju já tá pronto. Não comprei mais garrafas, porque eu acho que não vai precisar, né, mano? Porque tá louco. Eu tenho garrafa demais ali. Isso aqui é o combustível da moto. Combustívelzinho dois tempos. Vamos deixar escoradinho aí. Cara, essas compras eu vou tirar daqui, mas eu não vou desembrulhar, não. Que eu tenho que levar pra lá, né? A Satsuma tá lá. Vou deixar... Ah, se bem que quando eu salvar o jogo vai desembrulhar as compras. Ah, tá louco. Mas tudo bem. Vamos instalar a máquina aqui. Vamos botar pra cá. Opa. Levanta aí. Isso aqui vai aqui em algum lugar também, né? Beleza. Bota aí. E... Pronto. Máquina instalada. Fechou todas. Bom. Nosso novo carro tá aí. Deixa eu desembrulhar isso aqui, porque vai dar ruim, né? Depois. O volantezinho do motor novinho tá aqui. Nosso kitzinho nitro também. Deixa eu botar ele aqui de ladinho, bonitinho assim, pra não dar ruim, né? Tá. E fechou, galera. É isso aí. Espero que vocês tenham gostado desse episódio. Se gostaram, não se esqueçam. Se inscrevam no canal. Deixam likezão. E acionem as notificações. Valeu e até o próximo, manos. E aí... E aí...